Olá, meus amigos e minhas amigas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo com a intenção de estudar o capítulo, mais um capítulo do livro Opinião Espírita. Comigo, André Luiz, quero envelar. O livro Opinião Espírita foi recebido por dois médiums, os capítulos ímpares por Valdo Vieira, ditado por André Luiz, e os capítulos pares por Chico Xavier, ditado por Emmanuel. As sessões ocorriam na Comunhão Espírita Cristã em Uberaba. São 30 mensagens de Emmanuel, 30 mensagens de André Luiz. E eles estudavam a luz da codificação kardequiana. Hoje, por exemplo, é o capítulo 19, portanto, número ímpar, psicografado por Valdo Vieira, ditado por André Luiz, com o tema O Espírito do Espiritismo. E esta mensagem, ela corresponde ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15º, item 3. Recorrendo ao Evangelho segundo o Espiritismo, tradução do professor José Herculano Pires, pela editora LAC, o capítulo 15º é fora da caridade, não há salvação. E o primeiro item, o segundo item, são passagens bíblicas. E o terceiro item é um comentário de Allan Kardec a respeito das mesmas, cujo título Kardec colocou, O Necessário para Salvar-se, o Bom Samaritano. Então, eu vou ler um pouquinho do item 3, em que Allan Kardec comenta a respeito desta passagem bíblica, e depois adentraremos ao texto de André Luiz. Diz o codificador, Toda moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, diz ele, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm coração puro. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Bem-aventurados os misericordiosos. Amai o vosso próximo, como a vós mesmos. Fazei aos outros o que desejareis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas. Se quereis ser perdoados, fazeio bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar. Eu de que ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Mas ele fez mais do que recomendar a caridade, pondo-a claramente em termos explícitos, como a condição absoluta da felicidade futura. Aqui nós já temos um panorama do pensamento de Allan Kardec. Todas as quartas-feiras, às sete e meia da manhã, horário de Brasília, eu participo com o nosso irmão Charles Kempf, hoje ex-presidente da Federação Espírita Francesa, um estudioso de Kardec, que é francês, mas fala muito bem o português, fala o inglês, o espanhol. É um companheiro valiosíssimo que nós temos, que faz parte aqui da programação da TV. E durante várias semanas, vários meses, vimos as viagens que Allan Kardec empreendeu para divulgar o Espiritismo, tanto na França, quanto na Bélgica, por exemplo. E ali nós vemos nas cartas, nas correspondências, nas informações que está no livro, tanto no livro Viagem Espírita de 1862, quanto o material que foi trazido pelo Charles, nós vemos a humildade do codificador. Nós vemos a simplicidade do codificador. Quando Allan Kardec nos pede para sermos humildes, simples, fraternos, ele era o primeiro a dar testemunho. Tanto quanto Jesus, quando nos ensinou a parábola do bom samaritano, ele não simplesmente narrou o samaritano que ajudou aquele homem desfalecido no caminho. Jesus foi o primeiro a viver a mensagem de amor de que era portador. Então, quando Allan Kardec nos pede para sermos humildes, fraternos, tolerantes, caridosos, para combatermos o orgulho, o egoísmo, ele próprio era o primeiro a dar testemunho. Essa simplicidade, nós temos visto um pouco distante dentro do Espiritismo. Temos visto que estamos um pouquinho longe de trazer os exemplos do codificador, o que é muito triste, o que tem feito grandes companheiros se desviarem do caminho. Chico Xavier, por exemplo, foi um outro grande professor de humildade. Ele ensinava pelos exemplos. Ele não ensinava falando assim, vamos ser humildes, vamos ser simples, vamos perdoar. Não. Ele perdoava, ele amava, ele auxiliava. Depois, ele pedia. O seu exemplo falava mais alto. O seu comportamento, a sua postura, a sua forma de se colocar mediante as adversidades da vida. Eu me recordo, por exemplo, Chico, de uma família extremamente pobre, passavam sérias dificuldades econômicas. E curioso, porque certa feita a Igreja Católica, por meio de um representante, fez uma proposta de trabalho a Chico Xavier. levou o Chico numa chacra muito bem equipada, uma bela de uma casa, pessoas que ali cuidavam dos jardins, cuidavam da propriedade. E aí o Chico chegou, falou assim, qual que é o meu trabalho? Ah, Chico, nós vamos te dar tudo o que você está vendo e uma bela contribuição por mês para você. Ah, é, meu filho? Sim, Chico. E o que eu tenho que fazer aqui? Você apenas tem que negar que as obras são dos Espíritos e tem que dizer que as obras são tuas. Ah, meu filho, isso eu não posso fazer, não. Não há preço que faça eu mudar de ideia. Chico virou as costas e foi embora. Então, nós vemos que o mundo material ainda nos ilude. O próprio médium que recebeu esta página que veremos, Valdo Vieira, uma mediunidade grandiosa mudou o caminho pelo livre-arbítrio. Então, o bom samaritano que tem o bom senso, o equilíbrio, olhou a pessoa sem ver se teria condições de dar algo em troca, ajudou simplesmente pelo sentimento de irmandade. Esse sentimento está um pouco distante da atualidade. Hoje, nós trabalhamos com a lei da troca. Olha, eu faço, mas eu tenho que receber algo. Às vezes, somos assim até com os familiares. Olha, eu vou, mas a gasolina está meia cara, você não quer pagar a gasolina para eu ir aí? Olha, eu vou, mas eu estou deixando de trabalhar, eu estou deixando de ganhar. Então, a nossa cabeça ainda não entrou naquele sentido de ajudar simplesmente por ajudar. como no passado. Os nossos avós, os nossos bisavós, um tinha arroz, trocava com aquele que tinha milho, que trocava com aquele que tinha o fubá, que trocava com aquele que tinha mandioca. Hoje não. Hoje, nós colocamos sempre os interesses materiais à frente da amizade, à frente de ver o próximo, com um sentido de irmandade. Ah, poderia ser comigo aquela privação e hoje eu tenho condições de ajudar. Então, ainda o egoísmo e o orgulho, como Allan Kardec nos fala nesse texto, de fato, está muito presente em nossas ações. E o que gera de repercussão o egoísmo e o orgulho? Eu passo a ser uma pessoa como uma ilha. Eu estou isolado dos outros. Eu, meu mundinho, meus problemas, minha família, e estou só ali. Só que eu esqueço que o iliado pode ser um náufrago. O iliado amanhã pode precisar da ajuda, só que ele nunca fez por merecer uma amizade sincera. Ele sempre esteve recalcitrante no seu orgulho e no seu egoísmo e distanciou-se das pessoas que verdadeiramente queriam ajudá-lo. Em torno deste contexto, nós vamos estudar o texto do Espírito de André Luiz, que sabemos tratar do pseudônimo utilizado pelo grande sanitarista, professor universitário, humanista, médico, cientista, doutor Carlos Chagas. Consciência individual, eis o oráculo do bom senso ante a justiça inseduzível de Deus. A lei de Deus, ela não sofre a bipolaridade de um magistrado. As nossas leis estão consoantes à cabeça de um juiz, de um tribunal ou de um júri. Deus, ele é o mesmo há um milhão de anos atrás e Deus será o mesmo daqui a um milhão de anos. As suas leis são inalteradas. O que se altera é a sua aplicação. Quanto mais atrasado moralmente é um planeta, mais lei do olho por olho, dente por dente, é aquele planeta. Quanto mais sublimado são os corações que coabitam o planeta, mais branda se faz a lei. Porque no lugar da severidade entra a doçura dos próprios habitantes que ali estão. Deus, ele não muda. Ah, Deus estava de um jeito ontem, está de um jeito hoje, amanhã estará de outro jeito. Esqueçamos de culpar Deus. e assumamos a responsabilidade que nos cabe. Se a minha vida é uma felicidade ou uma tristeza, eu sou o autor dela. Quando eu acordo, eu tenho duas opções para o meu dia. Encarar a minha dor, encarar meus problemas, encarar minhas contas com bom ânimo, ou eu posso lamentar, chutar o cachorro, passar por cima dos transeuntes, Deus está em minhas mãos. Eu não posso culpar Deus. Ah, meu casamento está em frangalhos. Deus. Não, você que responde para a tua esposa. Você que responde para o teu marido. Ah, eu ganho dois mil, e dois mil vem a fatura do meu cartão. Ora, quem digita a senha, quem aproxima o cartão da maquininha, é você, não é Deus. Ah, parece que no meu trabalho o clima é tumultuado. Você que está construindo a relação com o próximo. Não é Deus. Não é Jesus. Então, nós temos que observar que é fácil culpar o próximo. Ah, o meu ambiente de trabalho é difícil por conta do meu chefe, por conta do funcionário. Ah, eu não dou bem lá no centro espírita, porque as pessoas têm isso, as pessoas têm aquilo. Ah, dentro da minha família, eu não consigo conversar com o irmão, não consigo conversar com o pai, não consigo conversar com a mãe. Nós já paramos para analisar que dificilmente nós falamos assim, eu tenho dificuldades no trabalho, porque eu sou difícil. O outro tem que mudar, mas eu também preciso mudar. Olha, eu não dou bem no centro espírita, porque o centro me pede disciplina. Eu não tenho. O centro me pede comprometimento. Eu não tenho. O centro me pede assiduidade. Eu não tenho. Então, não é que o dirigente é ruim ou que o benfeitor não nos apoia. Eu não sigo as normas que o centro estipula. Ah, parece que na família ninguém gosta de mim. Eu entro numa porta, todo mundo sai na outra. Veja, qual é o seu comportamento lá? Você é o sincerão? Quem é que gosta de conviver com uma pessoa que é sempre o sincero? Quem é que quer conviver com uma pessoa que nunca tem uma palavra positiva, altruísta, nunca reconhece seus erros, sempre quer falar o que vem à mente? Quem é que gosta de conviver com uma pessoa que 24 horas por dia é assim? Ninguém. Então, você entra numa porta e eles vão sair pela outra. Não é Deus. Você que está criando as relações no dia a dia. Continua. Então, não nos satisfaça atender simplesmente aos nossos deveres, porém, que abracemos espontaneamente a obrigação de cumpri-los com êxito. Então, não adianta eu reclamar. Não adianta eu reclamar do meu corpo. Foi uma imposição. Não adianta eu achar culpado. Não adianta eu reclamar pelos filhos que Deus permitiu que eu tivesse. Não adianta eu reclamar. A minha reclamação não vai fazer eu voltar no tempo e fazer diferente. O que passou, as escolhas que eu tomei, as decisões que eu tomei, já foram. Daqui pra frente. Ninguém volta no passado. Hoje, com 30 anos, quando eu olho para quando eu tinha 20, muitas coisas eu faria diferente. Mas o meu arrependimento não vai fazer eu voltar 10 anos atrás. Então, eu tenho que ver o que deu certo, o que não deu e falar, hoje eu posso mudar. Ontem eu não tinha a maturidade que tenho hoje. Hoje eu já posso, em alguns casos, mudar. O êxito está em minhas mãos. Se eu não tenho êxito no trabalho, com a família, no templo religioso, é porque às vezes eu não ponho o amor devido ali. Eu vou para trabalhar com o sentimento de obrigação. Não reconheço o chefe, não reconheço o trabalho, todo mundo está sempre errado, parece que é uma obrigação as pessoas me servirem, é uma obrigação as pessoas fazerem. Quando eu chego no templo de oração, o bem feitor dá uma orientação. A orientação é sempre para o outro, porque eu não preciso, eu já sei de tudo, eu já compreendo tudo. Na família, a mesma coisa. Eu não procuro ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho mais atencioso. Sou há 20 anos a mesma pessoa, fazendo a mesma coisa, parado no tempo e no espaço. Eu não vou ter êxito na minha vida. Nós somos infelizes, na maioria das vezes, porque não colocamos amor no que fazemos. se eu vou no meu trabalho com sentido de obrigação, eu vou entrar numa depressão. Se eu vou num templo de oração sem amor, eu vou entrar nele e sair dele, a mensagem vai entrar nesse ouvido e sair nesse, ou entrar nesse e sair nesse. Não vou ouvir. Se eu não coloco amor em casa, daqui a pouco talvez nem meus familiares vão carregar o caixão quando eu morrer. Por culpa minha. Mas só que a vida dá voltas. Hoje eu tenho saúde, hoje eu tenho emprego, hoje eu tenho dinheiro, hoje eu estou pagando as minhas contas, hoje eu tenho mobilidade nas pernas, eu enxergo, eu ouço, eu falo, mas a vida dá voltas. Amanhã eu posso estar vegetando. Quem é que vai cuidar de mim? Hoje eu estou empregado, amanhã a vida pode dar uma volta, posso estar sem emprego. Quem que vai me ajudar? Hoje eu não preciso de ninguém para fazer minhas necessidades básicas. E amanhã? É nisso que nós temos que começar a pensar também. Então, o êxito não está só no que o mundo material pode nos dar. Isso é um ângulo do êxito. E o êxito espiritual? E o êxito conjugal? E o êxito filial? E o êxito profissional? E o êxito religioso? E o êxito pessoal? De mim para comigo? São questões que André Luiz nos aborda hoje. Continua. Não descreias de tua força interior. Não te sintas incapaz, porque tanto estás habilitado a fazer o mal, quanto bem. Lembrando que a chama da vela tanto pode estar aquecendo, iluminando, quanto incendiando e destruindo. Eu tenho um grande professor na minha vida, que é o meu pai, com as suas qualidades, mas também com os seus defeitos. Muito longe de ser uma pessoa perfeita. E no centro, mensalmente, nós realizamos as campanhas. No espiritismo não há dízimo, não há coleta, não recebemos ajuda de governo, de união, de prefeitura, de empresários. Nós não temos. A forma que nós temos de pagar a energia, a água e de mantermos as três toneladas de comida que damos hoje, são as campanhas, massa, pizza. E vamos inventando, para que o centro não pare. Já que vivemos num mundo em que as contas vêm. O dinheiro é necessário. E é curioso, porque eu desde pequeno, eu sempre aprendi com ele. Você fazer mal feito ou bem feito, vai ter que ser feito. Só que quando você faz uma comida bem feita, tanto para dar para os carentes, quanto para você vender e manter as atividades no centro. Você pode fazer bem feito. O tempo é o mesmo. Hoje em Itapira, quando nós fazemos uma campanha da pizza, quando nós fazemos uma campanha da massa, quando nós fazemos uma campanha do bacalhau, eles falam, ah, é do Sérgio Vilar? Porque muitos aqui não conhecem o perdão. Muitos aqui não conhecem o núcleo Chico Xavier, mas conhecem o trabalho do Sérgio Vilar. Eles falam, ah, eu vou comprar. Eu vou comprar, porque além de eu ajudar, eu estou trazendo uma comida de qualidade para casa. Aqueles que puderem visitar Itapira, venham ver a nossa cozinha. E eu afirmo, muitos restaurantes de Itapira não têm a limpeza e a higiene que nós temos no centro. muitos não têm. Ah, mas está dando comida para pobre. Pode ser para quem for. É comida. Rico, pobre, da alta sociedade, ou mendigo, é um ser humano. E se eu posso fazer o meu melhor, por que eu vou dar a minha sobra? Isso é em tudo. no meu casamento. Ah, quando eu tiver tempo, eu faço um carinho na esposa. Ah, quando eu tiver tempo, eu faço isso. Só que daí, quantos pais eu não converso hoje, que falam assim para mim, ah, André, eu tenho saudade do meu filho. Hoje ele casou, tem a família dele. Ah, se eu pudesse, eu voltava atrás para aproveitar melhor ele. Ah, eu tenho saudade dos meus pais. Morreram já. E eu briguei por tanta bobagem. Ah, se eu pudesse voltar atrás, eu deixava de ser e de falar muita coisa que eu fiz naquela altura. Mas o tempo não volta. O tempo sempre vai para frente. O relógio é sempre andando no seu círculo natural. E não volta. Uma hora atrás, um ano atrás, dez anos atrás. Depois eu me arrepender, eu me entristecer. É apenas uma amarguia que eu vou levar comigo. E quando não bem tratado, pode se tornar um ressentimento. Comigo mesmo. Continua André Luiz. Sobre a ênfase das palavras cativantes, avança além dos lugares comuns em torno da beneficência, praticando-a com a precisa fidelidade a ti mesmo. Antes de eu pensar em, olha, eu sou bom, eu faço a caridade, nós temos que nos preocupar com a visão que Deus tem de mim. A visão do homem é uma visão tendenciosa. Se é uma pessoa que gosta de mim, vai passar a mão na minha cabeça. Se é uma pessoa que não gosta de mim, vai sempre ser severo. Mas não há justiça numa amizade e nem numa inimizade. Porque é dentro dos sentimentos e as paixões. Agora, o meu julgamento perante a minha consciência é o que nós temos que levar em conta. Eu estou fazendo o que posso? Estou lutando com as minhas imperfeições? Estou verdadeiramente tentando ser uma pessoa de bem? E aí eu vou respondendo, eu vou analisando, eu vou interiorizando. Continua. As leis do Criador imutáveis desde o passado sem início até o futuro sem fim prescrevem o clima do auxílio mútuo por ambiente ideal das almas em qualquer páramo do universo. Olha que bonito. Desde o passado sem início até o futuro sem fim. A lei é inalterada. A lei continua a mesma. É a lei de amor. É a lei da afinidade. É a lei da atração. É a lei da caridade. Amor atrai o amor. Ódio atrai o ódio. Simples assim. Plantei uma laranjeira. Colherei laranja. Plantei um espinheiro. Colherei espinhos. Plantei a união. Colherei amizades. Plantei a desunião. Morrerei sozinho. É simples. Um mais um não é dois? Em algum lugar dos mais de 200 países que compõem o planeta Terra tem como um e mais um ser algo diferente de dois? Não tem. É uma conta exata. Amor é amor. Desunião é desunião. Ódio é ódio. Não tem meio ódio. Ah, eu te odeio, mas te amo. Não. Ou eu amo, ou eu odeio. Ou eu ajudo, ou eu atrapalho. Não tem meio ajuda. Como não existe uma mulher meio grávida. Como não existe uma pessoa com meio câncer, com meio diabetes, com meio hipertensão, com meio problemas nas visões, igual o meu caso. não tem meio. Não existe neutralidade. Quando eu acordo, olha, hoje eu não vou ser nem bom e hoje eu não vou ser nem ruim. Não existe isso. A partir do momento que eu penso, eu já estou delineando para onde eu estou caminhando. Não tem uma força na natureza que não é nem boa nem ruim. ou o meu pensamento é para olhar com consideração e com caridade o próximo, ou o meu pensamento é com julgamento, ou com ciúmes, ou com inveja. Não tem uma terceira via. E a lei de Deus, no passado, no presente e no futuro, ela segue sendo a mesma. Continua. Quem beneficia recebe o maior quinhão do benefício. Então, quem constrói, quem renuncia, quem abedica. Olha, se eu imaginar que fazer uma sopa com amor todo sábado não gera o mínimo de benefício, olha, é perder tempo. Se eu imaginar que abrir mão de algumas noites na semana para fazer o bem não gera repercussão, é perder tempo. Se eu falar que a pessoa que não tem religião e é bem intencionada vai receber o mesmo que a pessoa que é bem intencionada e está dedicando o seu tempo a uma obra assistencial, eu estou privilegiando aquele que tem uma boa intenção que não faz nada, só tem boa intenção. Olha, se eu imaginar que aquele que não é ruim, mas não tem obras no bem, seja que lugar for, vai receber o mesmo que aquele que tem boa intenção e está vinculado a uma atividade assistencial, ambos perante Deus vão ter a mesma, olha, vamos todo mundo ficar em casa, vamos vibrar amor, vamos desejar amor, vamos pagar comida fraterna, vamos fechar lar de idosos vinculados às religiões, vamos fechar creches vinculados às religiões, vamos ficar todo mundo em casa vibrando amor. por isso que o ditado já diz de boa intenção o inferno está cheio. Ah, eu tenho vontade de dar uma camiseta para o desnudo, mas cedeu não, só tenho vontade. Ah, eu tenho vontade de dar um copo de água quando eu vejo as pessoas roçando a pracinha de frente de casa. Ah, mas algum dia cedeu água? Não, não tenho tempo. Ora, se eu imaginar que aquele que não tem trabalho, mas só tem um bom coração, vai receber o mesmo que tem um bom coração e está num trabalho assistencial, ué, Deus é injusto. E as minhas horas afastadas da família? E as minhas noites que eu poderia ter dormido até mais tarde e abediquei para poder estar ajudando o próximo? Não contam para nada? Então, eu posso ficar na ociosidade sem ter um trabalho e vai valer o mesmo que aquele que trabalha? Agora, é verdade também que existem muitos daqueles que estão num templo de oração e que são mantidos pela própria inveja, pela cupidez, pelas ambições. Evidentemente que este não vai receber o lugar que deseja quando morrer. Porque ele não vai com amor. Ele vai com interesses mesquinhos. Agora, uma pessoa bem intencionada que abedica do seu tempo, abedica das suas horas, abrir mão de muitas coisas para ajudar o próximo, eu não tenho dúvidas de que isso vai ganhar muito mais do que aquele que simplesmente é um bom pai, mas não tem um trabalho fora dali, que é uma boa mãe, mas não faz nada fora de casa, que é um bom funcionário, entra na hora certa, sai na hora certa, mas que não tem nada fora de casa. por isso que o tema do capítulo é fora da caridade e não há salvação. Qualquer trabalho de caridade, seja na onde for, caridade, repara com os necessitados e não simplesmente no desejo de ser melhor. Continua André Luiz, Todo supérfluo é retido nos laços do egoísmo ou da ignorância. Reconheçamos que muita gente renasce de novo para passar a limpo a garatuja dos próprios atos. Depende de cada um fazer das nuvens de provações chuvas benfeitoras da vida ou raios destruidores de morte. Não basta rogar sem os méritos do trabalho pessoal, porquanto ninguém transforma as mãos implorantes em gásuas para abrir as portas dos celeiros espirituais. Então não basta eu simplesmente ter vontade de ser melhor. Não basta simplesmente eu, ah, é o sonho, é o trabalho. Ainda temos muito orgulho em nosso ser, ainda temos muito egoísmo, ainda não compreendemos o dar sem esperar nada em troca, mas é a luta, é a luta diária, é a luta constante, é a luta para vencermos nós mesmos. Por isso que eu sempre digo neste projeto, os outros são referenciais, um dia eu serei como o Chico foi, um dia eu serei como o Dr. Bezerra foi e é, um dia serei como Allan Kardec que foi e é, mas hoje eu ainda não sou, mas nem por isso deixarei de ajudar mensalmente uma instituição, deixarei de colaborar com as minhas próprias mãos para fazer comida aos necessitados, porque ali eu estou trabalhando meu orgulho, ali eu estou trabalhando meu egoísmo, ali eu estou trabalhando as chagas morais que ainda possuo. vamos refazendo, reafirmando, aprendendo, trocando experiências, aprendendo e caindo, caindo, por isso que dentro do Espiritismo nós não nos colocamos os médiuns, os oradores, os dirigentes espíritas, os escritores como referências para nada. Eu, por exemplo, tenho em mim apenas uma pessoa esforçada, mas nunca um modelo para nada, porque eu ainda tenho muito mais defeitos do que qualidades, mas o meu amor por Jesus e o meu amor pelo Espiritismo é o combustível que eu preciso para semanalmente estar matriculado numa casa espírita tentando ser melhor e não ficar na hipocrisia de reclamar de político, reclamar do próximo e ficar sem fazer nada. Como diz aquele dito popular, é o macaco que enrola o rabo e senta em cima. Os outros têm que mudar, os outros têm que fazer, não, ninguém tem que mudar nada, não, eu tenho que mudar. Se o político quer continuar sendo ladrão, é ele com a consciência dele e as leis humanas. Se o religioso quer enganar a fé alheia, está extorquindo os seus fiéis, está prometendo mundos e fundos, é ele com a consciência dele e a colheita será dolorosa. Agora, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que tentar ser mais solidário. O André de hoje, eu estou gravando esse programa numa quarta-feira, o André de quarta tem que tentar ser melhor do que o André de terça, de segunda, de domingo. hoje à noite eu tenho atividade no CEPAC, atendimento fraterno, evangelho e passe, toda quarta. Eu tenho que tentar ser um trabalhador melhor hoje do que eu fui na quarta passada. Eu tenho que fazer, eu tenho que lançar metas, eu tenho que ouvir o doutor Adroldo e falar assim, essa mensagem me serviu, tocou meu coração, veio ao meu encontro, encontrei a resposta que eu precisava e não chegar num centro como uma pedra, não ouve nada, não sente nada e nada é pra ele ou pra ela, tudo é pro outro. Então não, nós temos que mudar conforme as forças que temos. Continua André Luiz, as lágrimas tanto conseguem exprimir orações quanto blasfêmias. O silêncio na tarefa mais apagada surge sempre muito mais expressivo que o queixume na inutilidade brilhante. Então, tem pessoas que são profissionais em reclamar. Olha, eu tenho visto tantas pessoas passando fome que quando eu olho pra minha casa e vejo que a minha dispensa tem o básico, eu agradeço a Deus. Ah, hoje eu já não posso mais comer carne vermelha todo dia pelo preço que está, mas graças a Deus eu tenho frango, uma carne de porco, um ovo. Tem pessoas que nem isso tem. Eu tenho conhecidos aqui pais de família que não estão conseguindo levar o leite pros filhos pequenos. Que não estão conseguindo no inverno adquirir um novo cobertor. e às vezes nós empregados ganhando tudo está subindo está, mas a gente está empregado. Tem gente que está tudo subindo e está desempregado. Está difícil pra nós? Está, mas tem pessoas que está muito mais difícil. Um dia um companheiro da casa veio falar das dificuldades e falou, você toma vergonha porque está difícil mas você e teus filhos e tua esposa estão empregados. Vocês têm o mínimo. Tem gente que vem aqui que a mulher está desempregada, o marido está desempregado e os filhos não conseguiam o primeiro emprego. Você tem uma casa quitada. Você tem um carro pago na garagem. Graças a Deus tem todo o básico. Ah, mas hoje eu já não posso mais isso. Não pode, mas tem comida. Está pagando as contas. Tem pessoa que não tem mais isso. Tem pessoas aí desempregadas com 50, 60 anos que não aposentar que não vai mais arranjar emprego. E se for arranjar com todo o respeito vai ser para empacotar sacolinha no supermercado. Trabalhar de servente de pedreiro que é digno e honesto. então nós temos que pôr a mão na consciência como André Luiz nos fala. Reclamar, reclamar, reclamar é uma nuvem escura que eu estou formando na minha cabeça como naqueles dias de tempestades. E vai vir aquele aguaceiro, aquela tempestade, aquele vendaval. Então, lamentar, blasfemar, está difícil, está difícil, está difícil. vamos no hospital do câncer aqui em Barretos em São Paulo, vamos num lar de idosos na cidade em que moramos e ver que muitos estão lá abandonados. Vamos numa casa transitória antiga Febem ver crianças que não tiveram amor dos pais, dos avós e desde cedo conhecer o caminho da criminalidade, hoje estão presos 17, 18, 19 anos com futuro pela frente. Vamos numa casa transitória e vamos ver crianças que foram tiradas do cuidado dos pais por serem alcoólatras, drogados. Ó sofrimento, a dor que tem por aí. visitar uma cadeia, ver aquelas pessoas que na ânsia de querer muito conhecer o caminho do roubo, do furto, da matança, ver o sofrimento de uma mãe dessa, o sofrimento de um pai desse. Então, às vezes, a gente reclama de barriga cheia, tendo de tudo. e encerra André Luiz, o raciocínio descobre a vizinhança entre a fé e o entendimento e a distância entre a fé e o fanatismo. Os homens não são fantoches do destino e sim construtores dele. Como será o ano de 2023? Para mim, um ano de muito trabalho na senda espírita. Materialmente, pode ser que não seja dos melhores anos, não. O salário é o mesmo, tudo está subindo, talvez diminuir as coisas que eu gosto de comer, porque já o dinheiro não chega para tudo, mas graças a Deus, um ano de trabalho em que eu estou com muita fé, com muita esperança, com muita vontade de trabalhar profissionalmente e espiritualmente, agora com uma filha para criar aquele rosto angelical que todos os dias fazendo pouco dá um sorriso ingênuo para mim. Então, como é que será o ano de 2023 para você, André? Eu vou tentar fazer de tudo para ser maravilhoso. Vai ter contas para eu pagar, vai ter dias que eu vou no supermercado e vou desejar muito querer uma coisa, eu não vou ter dinheiro para comprar, porque eu também vivo colocando as contas na ponta do lápis, mas aceitando, sem revolta, sem, ah Deus, tanta gente aí que não faz muita coisa e ganha muito, e eu que ajudo o próximo, e eu que estou na sopa, e eu que dou cesta básica, ó minha luta, não é esse o pensamento? Então, se o meu ano será bom ou não, está em minhas mãos. arma-te de confiança e sai de ti mesmo, servindo as vidas em derredor. O amor é o coração do evangelho e o espírito do espiritismo chama-se caridade. Então, a caridade é a senha, a caridade é o convite, e agora, cada um de nós tem a oportunidade de seguir ou não o convite que nos é proposto. Eu não sou obrigado a ser caridoso, eu não sou obrigado a ajudar ninguém, mas também eu não espero recolher do próximo que eu não faço por merecer. Não imagine que sendo solitário, alguém será solidário comigo. Damos conforme o que recebemos, tanto aqui quanto no mundo espiritual. quem não planta amor não vai colher amor. Quem não planta união não vai colher união. É uma lei da natureza. A vida é como um bumerangue, aquele brinquedo, eu lanço e com a força que eu lanço, ele retorna para a minha mão. Se eu quero um ano melhor, a senha qual que é? Judá o próximo, ser caridoso no pensamento, ser indulgente, ser benevolente, cobrar mais de mim, se eu posso fazer mais e melhor, fazer, e esquecer um pouco do próximo. Tentar ser um melhor marido, um melhor filho, um melhor pai, um melhor cidadão, um melhor religioso, e não um fiscal da minha esposa, um fiscal do meu funcionário, um fiscal do meu chefe, um fiscal do meu político, fiscalizar as minhas próprias atitudes, e procurar cada dia ser uma pessoa mais justa. Estamos encerrando o capítulo 19 do livro Opinião Espírita, lembrando que toda terça e toda quinta, às 8 da manhã, fica disponível um vídeo inédito aqui no canal da TV A Caminho da Luz. O canal da TV precisa da sua ajuda, estamos com a meta de chegarmos a 100 mil inscritos até o final do ano, e só chegaremos com a sua participação, assista, divulgue, compartilhe, se inscreva, se torne membro, habilite as notificações, são ações que muito nos auxiliam. Votos de muita paz e até o nosso próximo encontro. Inscreva-se,